Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é A sua perseverança trará muitos benefícios. Em Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36 está escrito Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus Recebam o que Ele prometeu. Nós não queremos esperar por nada, não é mesmo? Esperar é chato, exige controle das nossas emoções E faz parecer que estamos perdendo tempo. Mas atenção, você sabia que esperar é bom? Sim, sempre pensamos que ao sermos perseverantes A ponto de crer até o final numa promessa de Deus Receberemos como recompensa o nosso milagre E isso parece tudo. Definimos um objetivo e quando ele está em nossas mãos Nos sentimos vitoriosos. Porém, o maior prêmio para qualquer um de nós Não é o milagre em si Mas sim a transformação que ocorreu pelo caminho Enquanto o milagre não vem Há uma estrada que muitas vezes nos angustia Parece interminável E nos força a andar muito mais do que gostaríamos Mas é justamente este processo que nos faz crescer Esta, sem dúvida, é a maior bênção que podemos receber Você pode ter orado por um emprego novo Ter crido, se preparado e enviado os seus currículos Nesse trajeto encontrou obstáculos Recebeu nãos Se entristeceu pelas dificuldades que passou Mas se ainda assim você continuou crendo que Deus não falharia com você Deu as declarações corretas Permaneceu firme na visão que Deus te deu Você se tornou um gigante antes de chegar naquele que era o seu objetivo E mais, o que você aprendeu será inspiração de fé para novos milagres A espera não é agradável para ninguém Mas ela nos ajuda a ajustar nosso interior e afirmarmos a nossa crença Caminhando dia após dia, com o mesmo propósito, ficamos mais fortes É claro que o tempo por si só não resolve nada A mudança não depende de tempo, dias, meses e anos Mas da nossa entrega ao processo de Deus e das nossas atitudes durante a jornada Vamos orar juntos agora? Deus, eu entrego todos os meus sonhos a Ti Enquanto eu aguardo cada um deles se cumprir Quero melhorar como pessoa Aprender o que o Senhor tem para mim e crescer O Senhor tem liberdade de trabalhar no meu interior Para que eu seja cada dia mais semelhante a Jesus Amém